Como alterar a foto de perfil do Twitter? Bem, aqui na sua conta do Twitter, você precisa vir aqui na opção Vá em perfil, ou profile, clica aqui nesta opção E clica aqui dentro desse círculo, selecione a imagem em questão Clique em abrir, aguarde aqui enquanto ele vai ser carregado Se selecionar mais ou menos aonde você quer selecionar a sua foto Ou vem aqui nessa opção e dá um zoom Eu vou pegar a imagem dessa maneira e vou clicar em aplicar Concluído, vou dar um next e basicamente concluído